Uma pessoa que te fez sofrer e chorar muito, essa madrugada que passou agora acordou com uma pontada no peito muito forte. Eu vejo ela levantando assustada, presta atenção, redobra tua atenção que eu vou ser objetivo. O homem que te fez chorar, que te fez sofrer nessa madrugada que passou, ele acordou com uma crise de ansiedade tão forte que deu pontada no peito e falta de ar. Sabe por quê? Presta atenção, escuta o que Deus manda eu te falar. Olá, hoje é sexta-feira 13, eita, data forte, hein? Sexta-feira 13 de outubro, dia que na boca do profeta Deus está falando contigo. Esse homem, ele acordou, mas ele acordou daquele jeito. A madrugada foi difícil, ele sentiu sintomas totalmente complicados, como falta de ar, pontada no peito, sabe, tontura. Ele pensou que ia ter que ir para o hospital e você é o motivo, vou te contar tudo aqui. Já coloca teu nome nos comentários para eu orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida. Aproveita, dá o coração aqui para fortalecer o profeta, não se esquece de dar um mimo para impulsionar e não mais me seguir para as revelações de Deus todos os dias. Esse homem está com um aperto no peito muito grande, porque ele não imaginou que ele sofreria as consequências de ter machucado tão severamente o teu coração. Escuta isso, Deus não se deixa escarnecer. Ele fez o que fez e achou que ficaria do jeito que está. Fez o que fez e pensou que as coisas continuariam da mesma maneira. Só que o Senhor na minha boca está dizendo que é para você descansar o teu coração, porque há um tempo de justificação chegando. Há um tempo de honra de Deus chegando para a tua vida. Eu vejo um homem que te fez sofrer muito, um homem que te machucou e te machucou demais. Esse homem vai chegar até você e vai te pedir perdão por tudo que ele fez. Ele vai chegar em você e vai te pedir perdão por todas as lágrimas que ele tirou do teu olho. Ele está pensando que vai ficar do jeito que está, só que não vai, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque essa madrugada que se passou, ele já sofreu uma consequência que já vem do mundo espiritual muito severa. Eu vejo ele com o peito apertado, peito informigando, ele com falta de ar. Foi uma noite difícil, foi uma madrugada complicada. Ele achou que ia ficar tranquilo. Só que quando ele acorda todo afobado, todo passando mal na noite, a primeira pessoa que vem na mente dele é você. E é Deus dizendo que é o tempo de ele pedir perdão. O Senhor está dizendo que é o tempo que ele vai te procurar para se justificar. Ele vai te procurar para te pedir perdão por tudo que ele te fez. Ele vai te procurar para falar para você que, na verdade, o errado na história era ele. O errado na história sempre foi ele, porque de fato foi. E ele só vai conseguir ter melhoras consideráveis depois que ele reconhecer e engolir o orgulho e reconhecer que um dia ele te fez sofrer muito. Então escuta, porque Deus já está trabalhando, esse homem já está sofrendo. Ele vai te procurar para te pedir perdão e depois disso muita coisa vai mudar.